Ah, Mauri Ribeiro. Pô, eu podia ter um chapéu aqui, né, cara? Eu podia botar um chapéu. Eu tenho um chapéu massa lá em cima. Eu tenho dois chapéus. Chapéus, viu? Igual troféus. Tenho dois chapéus massa lá em cima. Um, ele é mais arqueado, assim, sabe? Ele é couro mesmo, arqueado. O outro, ele é couro verde, só que ele é reto. Gosto muito dos dois, cara. Eu gosto da estética do chapéu. Agora, hoje, hoje. Eu tava ouvindo dois discos do Trio Paradora. Pode até mostrar pra vocês. Esse aqui. Blusa vermelha. Eu ouvi hoje esse disco. Esse aqui eu ouvi duas vezes. Eu ouvi ontem e hoje. E esse aqui eu ouvi uma vez só. O Perdão, Senhor. Eu lição não tem a capa. Essa capa aqui não é a de trás, né, não. O Perdão, Senhor. É só ouvindo. Vou ouvir esses dois discos hoje. Velho. Você entende o Brasil, viu? Você entende o Brasil. Esse, perdão, Senhor, é um descasso. Tem dois clássicos aqui absolutos que vocês vão saber. Tem só as andorinhas. Aquela. As andorinhas voltaram. Eu também voltei. Assim, a terceira do lado A. E tem outra que é um clássico também, que é a segunda do lado B. Por que você não passa lá? São os dois maiores hits aqui, sabe? Esse aqui é a música mais triste que eu ouvi no ano até agora. Chamada A Vaquinha, que é a segunda do lado B. A segunda vez que eu ouvi, eu passei a música. Eu não quis ouvir de novo. Não, calma aí. Calma aí, velho. Passa. Passa, passa, passa. E aqui, né, cara? Ouvindo, assim, com o ouvido de hoje. Nunca me deixei de que era o Triparada Dura, né, cara? Dessas memórias eu tenho de eventos públicos, né, cara? Infância em Goiás, isso aí pega de alguma forma. Mesmo que me tenha pegado pouco. Não sabia que era o Triparada Dura, nem uma das duas. E nem sei se é regravação também. Meu conhecimento é muito limitado. As andorinhas e o... E o porquê você não passa lá, né? Tem umas músicas de um machismo que você não acredita. Tem uma ali que é pedofilia pura. O cara traindo a esposa com uma menina de 14 anos falando disso. 14. O rock é diferente? Não. O que é Sweet Little Sixteen, do Chuck Berry? É uma leitura de um tempo. Uma leitura hoje compreendida como escrota de um tempo. Mas é pesado ouvir hoje. Hum, dói o ouvido, é até ruim. Hum, diverte. Hum, vai redondo. No outro disco, no que eu achei melhor, o Perdão Senhor. Tem outra também. Porra, mexica poeira aqui, engasguei. Vou beber uma água. Mexica poeira. Engasguei fudido aqui. Desculpe. Tem uma ali, cara, no segundo disco, a melhor, o Perdão Senhor. Que é o cara explicando por que ele gosta de Minha Nova. Essa é um pouquinho mais amena do que do Chifre, mas não resolve. Você sabe onde eu estou. E aí eu compreendo, hoje, o ouvido que tenho hoje, com maturidade, com as informações que tenho hoje, e sempre é bom repetir, hoje, 16 de junho de 23, porque aqui 10 anos, em 2033, eu vou ter outra concepção provavelmente escordando do que eu penso hoje. E é normal e que bom que seja assim. Hoje, 16 de junho de 2023, eu ouço algumas coisas ali e me envergonha muito, cara. O deputado Amaury Ribeiro, ele vive em 2023 como se em 83 estivéssemos, que é o ano de lançamento do Perdão Senhor. Em 83, cabia debate, mas a sociedade não estava madura ainda para esse debate. Hoje, Amaury Ribeiro repete o mesmo comportamento como se 2023 fosse 2083, o ano de lançamento deste álbum do Trio Parada Dura. E você achou que eu estava falando de Trio Parada Dura sem entender o Amaury Ribeiro. Eu não. É o mesmo caldo de cultura, social, na perspectiva antropológica do termo. O que gera um Amaury Ribeiro, gera as ideias de um Trio Parada Dura. Em sentido lato, gera um bolsonarismo. Ou com mais elementos, porque é uma figura nacional mais complexa. Amaury Ribeiro se conecta de forma muito íntima ao Trio Parada Dura. E é o Brasil que está aí, desde quando. E é o Brasil que cresceu no dinheiro. É o Brasil que hoje tem o melhor lobby de Brasília. Tem pensando as ideias, tem gente estudando o projeto, tem advogado pago, tem agência de comunicação, os caras fazem podcast, os caras têm o maior mercado de música do Brasil, que é a música sertaneja. Os caras alavanca a PIB, os caras gostam de dinheiro e os caras é peão pra caralho. Os caras hoje comandam a cultura de fato popular do Brasil, que é a música sertaneja. Os caras comandam o Congresso Nacional, a bancada ruralista passa o que quiser. Veja você como é que foi a história do meio ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. Veja você aqui em Goiás como é que foi essa nova legislação ambiental do Cerrado. Atropela na Lega, atropela no Executivo e peem. E os caras têm o poder econômico. Recebem dólar. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Um trem que diz ao coração. Um trem que tem poder político. Tem poder cultural. E tem poder econômico. Os caras são uma força social gigante, velho. Gigante. Com nível de profissionalismo que... Os caras sabem jogar esse jogo. Desde a República do Café com Leite. Só que antes era São Paulo-Rio, agora o Centro-Oeste e o Sul começam a dar as cartas também. Veja você. Conhece esse canteado nessa história. Mas Mato Grosso-Sul, Mato Grosso. Porra. Simone Tebet, ministro do Lula. Tereza Cristina, ministro do Bolsonaro. Mandetta, ministro da Saúde. Todos os filhos do agro. É. Blairo Mago é o quê? Gilmar Mendes é o quê? Quais falam a Gilmar Mendes? Mato Grosso. Entendo o poder da coisa, velho. Por que o Gilmar Mendes ficou conversando naquela história do Marco Temporal, hã? Por que ele falou aquela coisa lá que o Marco Temporal seria... Daqui a pouco, se a gente seguisse o Marco Temporal, ele tem que tomar os apartamentos de Copacabana. Que em dado momento tudo foi indígena. Gilmar Mendes é o agro no Supremo. Gilmar Mendes é de Mato Grosso, fazendeiro. Vocês entendem? A Mauri Ribeiro é uma força política expressiva. Com tudo que eu considero, eu pessoalmente, completamente arcaico, equivocado, que sacra criminoso. E ele assumiu o que assumiu, não fui eu. E no meu entendimento, na minha compreensão, o que ele fez é crime. Mas a justiça vai falar. Não sou eu que vou falar. Ele vai responder, ele vai apresentar sua defesa. Contratou Demostris. O Demostris Toys para ser advogado de defesa dele. Vai ter uma belíssima defesa. A Mauri Ribeiro é esse Brasil. Agora, para o Roberto Jefferson, para fechar a resposta. Aí eu já acho distante, né? Porque... Roberto Jefferson deu sá... Foi muito além, né, cara? Extrapolou muito, assim, o... Acho que desde antes. Nem precisa colocar o episódio dos tiros ali no momento da prisão, viu, cara? Desde antes já seria um exagero comparar o Amaury Ribeiro ao... Ao Demostris, ó. Ao Roberto Jefferson. Demostris, o advogado de defesa dele. O Amaury Ribeiro tem mais lastro do que o Roberto Jefferson, cara. Pensando aqui. O Roberto Jefferson é um fenômeno muito localizado, né, cara? O Roberto Jefferson tá mais pra Valdemar Costa Neto. Uma mistura de Valdemar Costa Neto com... É até difícil achar outro personagem pra comparar. Porque ele tem esse aspecto centrão, né, cara? Mas ele tem um aspecto caricato. Com... Sei lá, com uma lafaia, talvez. Não, um mau exemplo. Diferente. É, mas seria assim... Um feliciano, talvez, cara. Sabe? Sabe? O que ele fez é tão extremado que é difícil comparar, velho. Quem que dá tiro? Vai lá, o Arnon Collor de Melo, né, cara? O pai do Collor. Foi o Arnon. Talvez o Arnon. Que atirou lá no Congresso. Deixa eu checar, porque essa é uma informação muito séria. Precisa ser o der errado, né, cara? Então, eu vou... Isso aqui é importante demais checar. Não dá pra deixar só na memória, não. O que tá acontecendo, já acho. O que tá acontecendo, já acho. O que tá acontecendo, já acho que o Arnon Collor tira o dia que o pai do Collor matou. Arnon de Melo, exatamente. Ele mesmo. Foi exatamente no dia 19 de maio de 63. 63, 83, 93, 93, 93, 93, 93, 93. Exatamente. É. Talvez o Roberto Jefferson esteja mais pra Arnon Collor de Melo. Acho que respondeu, hein, velho? Rapaziada, eu pinto por aqui pra falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade pra você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que tá lá encostado, perdendo, sendo arranhado? Ou aquela fita de videocassete antiga que tá lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso pra você. Isso é, cara, isso é importante demais pra você. Eu vou te falar o porquê. Pensa o seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link pra você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material pra um primo seu que mora nos Estados Unidos, pra um parente que tá morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive pra assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos um giga. Então, um pendrive de 16 gigas cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs. Só pra te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, pela fita cassete ou aquele DVD, de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal, um almoço em família. E talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então, tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali. E pense, daqui a 100 anos, esse será o registro pro seu filho, pro seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital. E as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor.